Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 20 de abril. Confira os destaques desta edição. Estado inaugura a nova série administrativa da SUSEP e entrega armas e equipamentos para a instituição. Terapias e autoajuda. Um novo olhar holístico para curar o corpo e a mente através da ajuda espiritual. Nova marca e outras novidades marcam o lançamento do Rally de Erestim 2022. E a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erestim. E a Prefeitura de Erestim, através da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta semana foi ampliado o público-alvo da campanha de imunização contra a influenza. Nesta segunda etapa da campanha da influenza, idosos a partir de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e crianças de 6 meses até 5 anos devem se vacinar. Conforme explicou a Secretária Junta de Saúde, Danieli Kola, a vacinação neste momento é destinada aos grupos prioritários com o objetivo de diminuir as sobrecargas nos sistemas de saúde e contribuir com a prevenção de novos surtos de doença respiratória. A vacinação também diminui a carga do vírus, além de reduzir os sintomas. As doses das vacinas contra a influenza estão disponíveis em todas as salas de vacinação das unidades básicas de saúde de Erestim. A população dessa etapa da campanha pode se vacinar de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até às 11h e das 13h30 às 16h30. E o Governo do Estado inaugurou oficialmente a nova sede administrativa da Superintendência dos Serviços Penitenciários, localizada na Avenida Sertório, na Zona Norte de Porto Alegre, durante a cerimônia, com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário de Justiça e Sistemas Penal e sócio-educativo Mauro Rauchins. Também foram entregues mais de 12 milhões em armamentos e equipamentos para o sistema prisional gaúcho. No dia de hoje estamos aqui inaugurando o novo prédio da SUSEP, da nossa Superintendência dos Serviços Penitenciários. Um local que irá abrigar com qualidade esses servidores que são fundamentais para a segurança pública do nosso Estado. Esse momento também foi importante porque fizemos já algumas entregas do projeto Avançar. Entregamos no dia de hoje 4.010 pistolas calibre 9mm, 4.914 coletes balísticos e ainda 73 fuzis calibre 5.56. Hoje essas entregas representam uma quebra de paradigma. A partir de agora todos os nossos servidores da SUSEP receberão a sua arma e o seu colete balístico em cautela pessoal. Ou seja, eles vão para casa com esse equipamento ou retornam para a sua atividade com esse equipamento. O que já acontece, por exemplo, na nossa Brigada Militar e na nossa Polícia Civil. É mais uma quebra de paradigma, como eu disse, do serviço público, especialmente aqueles que fazem o sistema penitenciário gaúcho. É um resgate, né? Depois de tudo aquilo que a gente viveu com o incêndio, com a destruição de uma parte da história, da vida das pessoas, poder hoje estar vindo para esse novo espaço, sem dúvida é um resgate. Mas um resgate até, eu diria, muito positivo. Porque aqui nós vamos ter condições de dar mais qualidade, mais dignidade, melhores condições de trabalho aos nossos servidores. E com isso garantir uma entrega melhor dos serviços públicos que nós prestamos. Que, claro, como consequência, nem só salário, nem só ambiente de trabalho é o adequado. Mas quando a gente consegue garantir, especialmente no âmbito da segurança pública, aos servidores, o acesso à sua arma pessoal, ao seu colete, a infraestrutura de drones para fazer os sobrevoos e garantir também a segurança do entorno, dos estabelecimentos, garantir que um armamento de maior poder de fogo, a proteção da própria instituição, das muralhas, da garantia da integridade dos servidores e das pessoas privadas de liberdade, dentre outros investimentos, como as viaturas que foram dadas às ordens de compra, enfim, tudo isso, sem dúvida, vai permitir que a gente preste um serviço no âmbito da segurança pública de melhor qualidade, garantindo também mais segurança para toda a sociedade gaúcha. Foi lançada na noite da última terça-feira a 24ª edição do Rally de Erechim, um dos eventos mais tradicionais do Rally de velocidade no Rio Grande do Sul e no Brasil, que com o passar dos anos também se tornou a mais importante prova da modalidade no país. Algumas novidades, como uma nova marca para o evento, a grife da edição 2022, as especiais, a programação e um troféu especial que tem em sua base eternizado todos os campeões do evento. Este troféu ficará exposto na cidade de Erechim. O presidente do Erechim Auto Esporte Clube, organizador do Rally Erechim, Luan Balestrin, destacou a sua felicidade em lançar o evento deste ano e a expectativa em um grande rally. Durante a solenidade, também foi apresentado o patrono do Rally 2022, Cláudio Palhosa, que por muitos anos foi coordenador geral do evento, além de ocupar cargos em praticamente todas as posições do Erechim Auto Esporte Clube. André Martinowski foi homenageado, lembrando os mais de 800 voluntários que atuam na organização do Rally de Erechim. O vice-prefeito Flávio Tirello disse que o Rally é uma das grandes marcas da cidade e que leva o nome de Erechim mundo afora. Cada um dos patrocinadores da edição deste ano também foram homenageados. O vice-presidente do Erechim Auto Esporte Clube, Francisco Rencol, apresentou os eventos sociais e paralelos, como o Rally na escola e a compensação de gás carbônico. O diretor de especiais, Caçando Molós, foi quem apresentou as novidades dos trechos especiais. E destaque para a volta dos Super Primes no Parque da CIE, na noite do dia 20 de maio e na tarde do dia 21 de maio. E no próximo bloco você confere terapias e autoajuda, um novo olhar holístico para apurar o corpo e a mente através da ajuda espiritual. E a previsão do tempo para a quinta-feira, essa quinta-feira que será feriado em todo o país. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Relaxa, mãe. Você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$ 60,00 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Está no Master, está em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a Polícia Rodoviária Federal realizou nos dias 18 e 19 de abril, em Passo Fundo, instrução de enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e munições para integrantes do Batalhão de Choque da Brigada Militar e da DRACO da Polícia Civil. As aulas que tiveram ênfase em técnicas de entrevista e fiscalização avançada foram ministradas por instrutores da Polícia Rodoviária Federal para um total de 40 policiais, integrantes dos quadros da Brigada Militar e também da Polícia Civil. Os principais objetivos do encontro foram o fortalecimento da integração entre as instruções, troca de experiências, compartilhamento de conhecimento e a qualificação dos policiais. Quarta-feira é ensolarada em Erechim e durante o dia as temperaturas subiram bastante. Deu até para tirar o casaquinho e ficar sem. Mas na quinta-feira teremos mudança no tempo. Vamos conferir? A quinta-feira começa com 12 graus, a máxima chega a 22, a média do dia deve permanecer em 17 graus, a umidade do ar já deu um salto, já está em 43%, os ventos 7 km por hora e a gente tem aí 10 milímetros de chuva aí para essa quinta-feira. Porém, essa chuva ela está programada para acontecer mais no finalzinho da tarde. Durante o dia, nuvens e o sol vai aparecer, mas no finalzinho da tarde pode esperar que a chuva comece a chegar aqui na nossa região. Cada vez mais o ser humano tem buscado o autoconhecimento e a ajuda espiritual para enfrentar os desafios do dia a dia. Resgatando a cultura dos antepassados através dos rituais indígenas e também dos povos ciganos, essas terapias têm ganhado espaço e frequentadores. Conheça um pouco mais desse universo tão mágico e cheio de possibilidades de cura. Hoje nós vamos falar de um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas. E também tem tido uma procura muito grande de pessoas que querem se reencontrar, querem equilibrar a sua energia, querem se conhecer. E as terapias, os mapas, a numerologia, enfim, são tantas possibilidades de você encontrar o seu caminho, recuperar a sua autoestima, resolver probleminhas que muitas vezes atrapalham a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Está aqui comigo a sacerdotisa Ale da Padilha e ela vai falar um pouquinho sobre essa religião, sobre essa forma que a gente tem de se encontrar, de solucionar os nossos problemas e de viver com um pouquinho mais de leveza. Bem-vinda. Boa noite, Sandra. Muito obrigada por esse convite maravilhoso de comparecer aqui. Boa noite, meus seguidores, meus amigos, os simpatizantes, meus familiares. Boa noite a todos. E muito obrigada por me seguirem, por me dar um apoio e por eu estar aqui, né, conversando com vocês e mostrando um pouquinho da minha religião. Pois é, Ale, agora a gente vai falar um pouquinho da tua religião. Qual é a tua religião e por que você se inseriu nela? Explica pra nós. Bom, a minha religião é quimbanda luciferiana. Hoje em dia, assim, ó, o pessoal não tem tanto preconceito quanto a quimbanda luciferiana. Antigamente era uma religião muito fechada. Desde lá do tempo da minha avó e da minha bisavó, elas já faziam a quimbanda luciferiana. E foi passando, né, de geração pra geração, pra minha mãe, pros meus tios, pra minhas tias, pros meus primos e, consequentemente, pra mim. Claro, né, que tem familiares meus que não tem terreira aberta, né, não tem o templo religioso. Eu tenho o templo religioso juntamente, né, com o meu esposo e a minha mãe tem o templo dela, que foi quem me fez, que seria a minha feitora. Ela que me ensinou tudo, né, a minha base, a minha estrutura e me ensinou a seguir nesse caminho de quimbanda luciferiana, né. É tudo de mãe pra filha? Tudo uma geração que vai passando de mãe pra filha. Desde os meus tataravós. Se de repente eu faço parte, a minha mãe tem essa vocação e eu não quero, eu posso abdicar dessa vocação? Pode, pode. Não é obrigado a seguir a mesma religião. Eu mesma tenho três filhas, né. Sim. Duas delas seguem o meu lado. Uma delas não quis. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, né. Por causa que às vezes a pessoa tem o dom e às vezes não tem o dom. Às vezes simplesmente a pessoa gosta da religião e acompanha a religião. E outros tem o dom. E por ser uma quimbanda luciferiana, né, direcionada a Lúcifer, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito. Mas eu tô aqui hoje pra mostrar, Sandra, um lado bonito da religião. Um lado alegre, um lado festivo, onde nós comemoramos festas com muitos comes e bebes, muita fartura, muita fruta, muito doce. Inclusive nós fazemos doações, né, depois que terminam as festanças, pras pessoas mais carentes. E eles gostam. Claro que tem uns que têm preconceito, né. Mas outras pessoas gostam. A gente ajuda as crianças também em datas comemorativas. Apesar de eu não cultuar a Páscoa, né, eu cultuo a Sexta-feira Santa. A Páscoa não. Eu dou, eu faço donativos, a terreira, o meu templo, faço donativos de doces e ovos pras crianças. No fim do ano nós comemoramos, fizemos festa também pras crianças, né. Não é direcionada só ao público adulto, né. Também pras crianças. Também pelas crianças. Se percebe que você é uma pessoa bastante comprometida com a sua religião. Isso é uma coisa que você faz com amor, com aquele objetivo de ajudar, de transformar a vida das pessoas? Eu faço com imenso amor. Eu amo a minha religião. Desde que eu era pequena, eu sigo a minha religião, desde que eu tinha 12 anos. Uma mocinha. Uma mocinha. Eu iniciei, eu sempre tive esse dom, assim, de falar com os espíritos, de pressentir a presença negativa nas pessoas. E eu sempre queria ajudar as pessoas, né. E elas não queriam ser ajudadas por mim, porque eu era uma criança, né. Eu era uma criança. E a minha mãe já tinha terreira. Já tinha terreira, né. De Umbanda, de Nação, né. E também de Quimbanda Luciferiana. Depois ela passou pra Quimbanda Luciferiana. E aí as pessoas iam lá, né. E eu queria já ajudar elas. A minha mãe fazia consultas. Eu também queria fazer consulta com as entidades. Mas só que eu era muito pequena, as pessoas não me davam ouvidos, né. Aí eu fui crescendo, fui aprendendo, fui fazendo aprendizado, né. Na tarologia, na parte holística também, na parte da Quimbanda. Fui me aprofundando. E hoje eu sou uma sacerdotisa. Pois é, Ali. Hoje a gente escuta muito falar sobre ver cartas, fazer previsões. Previsões, inclusive várias pessoas já fizeram sobre o presidente, sobre tragédias que aconteceram no mundo. Por que que ultimamente tá surgindo tantos nomes fazendo essas previsões que antes a gente não via antes da pandemia? Essas pessoas começaram agora ou elas estavam retraídas ou teve uma abertura maior pra poder chegar e dizer Olha, você tem um problema, você pode fazer assim pra resolver, pra evitar. E ter os livramentos, é possível? É possível. Eu acredito que as pessoas estavam retraídas. Elas estavam retraídas, assim, ó. E com medo de se aparecerem. Aqui mesmo, dentro de Erechim, eu sou bem conhecida. Mas tem pessoas que eu nunca tinha ouvido falar o nome e que hoje apareceram. Do nada, surgiram. Sabe-se como se brotassem da terra. Até eu perguntei, assim, né, pra várias pessoas, questionei. Mas vocês já eram de religião? Sim, nós já éramos. Mas então por que que nunca me falaram? Por que que nunca apareceram? E outras falam que uma é por timidez, outras porque ouviu o chamado agora. Por quê? Porque a pandemia fez isso com as pessoas. Fez as pessoas olharem mais pro interior de cada uma. Fez as pessoas querem renascer, querem ajudar o próximo. Porque nós perdemos muitos familiares. Eu mesma tive Covid. Tive um Covid, tive internada, né, e tive a beira da morte. Mas nunca perdi a minha fé. Porque a gente tem que ter fé em alguma coisa, né. E no meu leito ali, ó, onde o médico falava, a gente fica escutando tudo, né. Eu já até fiz uma live contando todo esse processo, né. E ali eu rezava e pedia pro meu Deus, Deus, não deixa eu partir agora. Eu tenho a minha filha pequena, eu quero ajudar as pessoas. E se eu fiz alguma coisa de errado, eu quero sobreviver pra poder espalhar a palavra do Senhor. E mostrar pro mundo que as pessoas precisam de mais luz, mais ajuda espiritual. Precisa evoluir. E nisso, eu adormeci. E tive um sonho. Onde tinha várias pessoas, assim, na minha sala. E eu pensei, poxa vida, agora eu morri de vez. Não sobrevivi ao Covid, né. E quando eu olho, assim, a pessoa que tava cuidando de mim se vira. E o olho dele brilhou. E eu reconheci no sonho que não eram os enfermeiros. Que eram enfermeiros do astral, que eram médicos do astral. Que estavam ali me curando. A partir daquele dia, eu comecei a melhorar. Fui pra casa, fiquei com oxigênio. 60 dias, fiquei. Foi uma recuperação difícil? Foi. Mas eu tô aqui. E toquei a minha festa ainda, que foi o evento que eu tinha programado já pra minha religião, né. Que nós íamos fazer um encontro. E tinha sido adiado por causa do Covid. E depois ainda viajei. E todo mundo diz assim, ó. Como que tu conseguiu? Pela minha fé. E pelo meu médico também, né. Verdade. Pelo meu médico, mas pela fé. A fé move montanhas. E a partir de agora, a gente vai ter que se dedicar mais à fé, ao espiritual, às previsões. E o pessoal tá mais curioso. Porque, assim, ó. Todo mundo tá achando que é o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo. É uma nova era, né. É uma nova era que vai se iniciar. As coisas vão melhorar. Depois vão piorar de novo. Vai vir outras doenças. Eu joguei e previ que vai vir outro vírus também. Que vai ser avassalador. Mas as pessoas vão sobreviver. Claro que não é só por causa da fé. As pessoas têm que se unir. A fé e a medicina. E eu rezo que dou força e peço pro meu espiritual e pros meus deuses que dê força pros médicos, pros cientistas, que eles achem a cura. Que tragam a cura pra todo mundo. É o que nós precisamos. Verdade. Ale, você por ser assim, uma pessoa voltada à religião, teve algum preconceito já? Ou as pessoas te aceitam normalmente e se aconselham contigo? Tô com 47 anos. E faz exatamente 5 anos que as pessoas pararam de ter preconceito comigo. Por quê? Por causa que aí, ó, a bruxaria, o luciferanismo, aqui em banda, ficou mais aberta. Parece que agora o pessoal gosta. E antigamente não gostava. Mas isso é uma obra de Deus ou do inimigo? Não. Isso é uma obra dos deuses. Porque assim, ó, tudo que é elevado, tudo que é elevado pra trazer o espiritual e pra trazer o bem-estar é uma coisa boa. Existem várias religiões no mundo. Existem várias religiões. Umas católicas, outras não católicas. Outras de quimbandas, outras de umbanda, outras de nação, outras de batuque, outras da assembleia budista, né? E todas elevam a Deus. Todas. Eu não sou anticristã. Eu creio que existe o Deus. Deus foi criador de todos e de tudo que existe dentro da Terra. Não é? É verdade. Então, é isso. Mas preconceito sofri muito. Já fui chamada de bruxa, de macumbeira, disse daquilo. As minhas filhas sofreram preconceito quando eram novas, quando estavam indo pro colégio. E até no dia de hoje, a semana retrasada, ainda sofri um preconceito. De uma pessoa que olha pra nós, assim, com o olhar meio torto e diz, não, você é diferente. Eu não sou diferente. Eu faço o que todo mundo faz. E tenho a minha fé. Isso aí é o que é o mais importante. Você é uma líder dentro da sua própria religião? Ou você é uma seguidora? Sou uma líder. Sou uma líder. Alcancei esse objetivo durante anos, anos praticando a religião. Eu pratico desde os meus 12 anos. A minha mãe já praticava também. A minha avó, como eu falei. E foi passando de mãe pra filho. E ali eu fui estudando, fui me aprofundando e fui me elevando. E dentro da religião, a gente tem o iniciante, o princípio, que são os seguidores e os sacerdotes, né? Quando já atingem o grau máximo. Eu tenho seguidores das páginas da internet e os que vão na minha casa também. Ouviu uma palavra de conforto, ouviu uma palavra de carinho. Eu tenho meus clientes, né? Muito obrigada a todos os meus clientes que me seguem, que vão na minha casa. Os que vão de longe. Eu tenho clientes até de fora do país que se aconselham comigo e fazem trabalhos. Trabalhos amorosos, trabalhos pra abrir o caminho de abertura. Trabalho pra firma, pra saúde, né? Pra tirar vícios. Vícios de bebida, de droga, de tudo. Que bom que existem essas possibilidades, né, Ale? Sim. Tu falaste antes que nessas datas festivas, Páscoa, Natal, vocês fazem essas doações pras crianças. Mas durante o ano, assim, a gente sabe que a fome não é só em datas pontuais. Fome é todo dia. Também existe esse trabalho de ajudar famílias que estão passando por problemas e não tem como ter comida em casa, uma medicação, uma fralda. É feito isso todos os dias, sempre? Sempre na minha casa, batem na porta da minha casa pedindo ajuda. Sempre. É remédio, é comida, é uma água pra tomar, né? E lá na minha terreira, sempre tem assim, ó. Porque a gente faz a sacralização dos animais, né? Porque até mesmo aqui no Rio Grande do Sul é permitido. E nós, tudo dentro das normas, né? E essa carne que é aproveitada, é aproveitada pra comer. É uma carne boa. É uma carne de boi, uma carne de galinha, uma carne de cabrito. E essa carne é doada pras pessoas. Claro, né? Se as pessoas aceitarem. Mas, assim, ó, como existe várias também, ó, não sou só eu. Tem outras mães de santos, outros sacerdotes, que também, pra mais lá pra Porto Alegre e outras regiões, eles fazem assim, ó, durante todo o ano, que nem eu faço. Juntam freezer de carne. Aí, quando já tá lotado de carne, a gente ensaca, porque é tudo uma carne limpa, organizada. E a gente sai fazer as doações. Ou as pessoas mesmo vão lá na minha casa. Elas procuram, né? Elas procuram. É verdade. Elas procuram, porque elas já sabem, né? Que eu faço essas doações. Então, elas sempre estão procurando. E eu tô sempre recebendo cestas básicas e material de higiene e medicamentos, assim, que não são proibidos, né? Pra dar pras pessoas. Pois é, Ale, todo esse trabalho bonito, social, que vocês realizam, e ainda tem pessoas que fazem ataques a terreiros de vocês? Tem. Tem. Tem pessoas que queimam, botam fogo, atacam, quebram tudo, batem nas pessoas. Meu Deus. Eu nunca sofri isso. Graças aos meus deuses, né? Graças a todas as minhas entidades espirituais, a minha casa nunca sofreu um ataque desses. Mas tem pessoas que sofrem esses ataques. O máximo que aconteceu na minha casa foi rasgarem a minha placa, né? Que eu tenho uma placa na frente e já apareceu duas vezes rasgada, né? Mas isso aí nem é nada, né? Porque isso aí eu mando fazer outra e não tem problema. É, e joga pro universo, né? É, e joga pro universo as forças negativas, né? Aí já vou lá, já faço uma defumação, já faço uma defumação, já faço um banho de cheiro, né? Um banho de brilho, pra tirar tudo que é carga negativa, tirar tudo que é reza braba, mandigaria, feitiçaria e voltamos a trabalhar. Em algum momento você se sente abatida, sobrecarregada, quando faz um atendimento a alguma pessoa? Ou isso não chega a você? Você é imbatível? Não, não sou imbatível. Infelizmente, né? Eu não sou, eu não sou meus deuses, né? Eu, eu, Ale, como pessoa, sou uma pessoa assim, ó, que se chegar uma pessoa lá muito carregada, eu vou sentir a mesma dor da pessoa, por causa que eu sinto isso, né? Vou sentir a mesma dor. Se a pessoa tá pensando alguma coisa negativa sobre mim, eu vou sentir também que a pessoa não tá, que tá passando aquela carga negativa pra mim. Dor de cabeça, se as pessoas estão com dor de cabeça, eu sinto. E depois de um atendimento, eu me descarrego também. Eu já tenho, né, um banho de cheiro ali preparado, aonde eu lavo as minhas mãos, esborrifo no meu corpo, esborrifo na minha mesa onde eu trabalho, né? Pra seguir o outro atendimento. Até mesmo pra pessoa não se sobrecarregar, né? A outra que vai entrar ali, né? A gente vive num mundo em que, diariamente, nós ouvimos notícias tristes. Pessoas que cometem crimes, estupro, guerras, enfim, são tantas maldades que acontecem no mundo que isso, infelizmente, nos abate. Às vezes a gente faz uma oração e passa. Mas essas pessoas, elas herdarão o céu ou o inferno? Como é que é analisado essa questão de merecimento de céu e de inferno? Isso é uma boa pergunta, Sandra. Cada religião cultua de um jeito. Tem gente que acredita no céu, tem gente que acredita no inferno, né? Tem gente que não acredita em nenhum dos dois. É verdade. Eu creio nos dois. Eu creio que o inferno maior é aqui na Terra. Aqui as pessoas estão pagando. Se um assassino cometeu algum delito, algum pedófilo, alguma coisa muito ruim, ele vai pagar aqui na Terra. Os deuses não vão querer ele no céu e muito menos no inferno, né? Eles vão pagar aqui na Terra e já vão chegar lá com a metade do processo em andamento, né? Porque Deus, tanto Deus como meus deuses, eles não gostam dessas pessoas. Eles são contra as drogas, a pedofilia, assassinato, aos pais que maltratam os filhos. Tanta coisa ruim que a gente escuta, né? Eu sou contra. Sou contra o aborto. Claro, né? Que tem aqueles casos, o pai fez mal pra menininha ou o tio. Mas até que ponto a gente tem direito de tirar a vida de uma pessoa, né? Existe o perdão? Existe. No leito de morte as pessoas pedem perdão e se arrependem e elas vão pro céu? Eu creio que existe o perdão. Mas eu não creio que elas vão pro céu. Porque assim, ó, só Deus e os deuses, né? Pra dar o perdão total pra pessoa. A pessoa pode me fazer o mal. Eu não odeio as pessoas. Eu não tenho lugar na minha vida pra ódio, pra rancor. Porque eu sou muito feliz com a minha religião. Sou feliz com a minha família, com meus amigos. Então isso, esse ódio, esse rancor do mundo, isso não me pertence. Se uma pessoa chega com muita raiva pra mim e me ofende, eu vou perdoar a pessoa. Por quê? Porque não me agrega nada, né? Ter um sentimento de ódio no meu coração. E pra ela, ela pode até nem acreditar no meu perdão e ela mesmo vai sofrer e sofrer as consequências e se autocastigar pelo que ela me fez. Sozinha. Sem eu precisar fazer nada. Porque ela não vai acreditar que eu sou tão feliz assim que não vou me importar com a ofensa dela. A mesma coisa assim, ó. Eu sofro preconceito de várias coisas dentro da religião, né? E eu sempre abençoo as pessoas que às vezes me olham assim, né? Meio engraçado, porque eu tenho um jeito assim, excêntrico de viver, né? Eu adoro brilho, adoro maquiagem, adoro tudo isso. Na minha casa, sempre que tu chegar, tu vai encontrar um copo de água ou um refrigerante pra te tomar e um abraço caloroso. Porque eu sou assim, pode ser meu pior inimigo, que eu não me considero inimiga de ninguém. Que bom. E acho que ninguém é meu inimigo também, né? Quando você tem problemas pessoais, problemas dentro da sua casa, você recorre à sua religião pra ter ajuda? Você consegue se trabalhar ou você tem que procurar uma pessoa acima de você pra te ajudar? Como é que funciona isso? Sempre quando eu tenho problema na minha casa, porque a gente é humano, né? A gente adoece, a gente tem ciúmes. Tem problema com o filho. Tem problema com o filho. Tem problema às vezes com o marido, com alguma coisa. Até com a secretária que não chegou, né? No dia e a casa tá uma bagunça. Eu recorro sempre às minhas entidades. Sim. Quando é muito grave o problema, tipo doenças e coisas assim, aí eu recorro à minha feitora. Porque eu ainda tenho uma feitora que rege por mim, que é minha mãe. Daí eu recorro a ela, né? Olha, mãe, tô precisando de uma benzedura. Mãe, preciso de um banho de cheiro. Mãe, preciso de um ponto de pólvora. Aí ela vai e faz pra mim, né? Aí ela vai lá, faz. E as coisas melhoram. Por quê? Porque eu sou humana também, né? Claro. Eu sou humana. Aí eu, humana, sempre preciso de alguma coisa. A minha entidade não precisa de nada, né? Mas quando sou eu, eu preciso. É, o ser humano, ele vive precisando de ajuda. Nós precisamos um do outro, né? Exatamente. Nós somos uma corrente. Isso aí. E se eu tô bem, os meus seguidores estão bem. Agora, se eu não tô bem, o meu seguidor também não vai tá bem. Porque em quem que ele vai procurar apoio? Em mim, né? Quem que ele vai tirar energia positiva? Aquela, largar as energias negativas vai ser em mim e no meu templo. E se eu não tiver bem, o meu seguidor também não vai ficar bem. Verdade. Ali, você tem algum projeto pro futuro? Muitos. Tenho muitos projetos. Dez anos atrás, eu escrevi um blog. Eu escrevi um blog. E aquilo me apaixonou, né? Porque eu gosto de escrever. Eu descobri que eu gosto de escrever. É uma terapia. É uma terapia. Nesse blog, tá rodando ainda a internet, na internet, salve toda a cabala do Exu. Ali eu explico o que é o Exu, o lado bom do Exu, o lado bom da Kimbanda, da Pombagira, o quem são, de onde eles vieram, as orações que tem que fazer. Mas eu quero mais. Eu quero escrever um livro agora. Eu quero escrever um livro explicando pras pessoas o que é a Kimbanda luciferiana, algumas comidas, algumas orações, colocar. Esse é um projeto até o fim do ano, né? E também, eu tô com outro projeto que já tá em andamento, que são os sabonetes aromatizados e benzitos. Por exemplo, assim, ó. Aquela pessoa que vai chegar lá na minha terreira, que não é de religião. Não é de religião de Kimbanda nem afro. E quer fazer um banho de cheiro, quer fazer um descarrego, mas não quer ficar lá na terreira tomando aquele banho de descarrego, né? Então, ela vai levar o sabonete para casa. O sabonete tem sabonete do amor, que são feitos com pétalas de rosa, sabonete com mel, com canela, com ervas, arruda, guiné, alevante. Para tudo, para abertura de caminho, para tirar reza brava. Então, a pessoa vai fazer seu banho de higiene, vai fazer seu banho de higiene e vai se ensabuar com aquele sabonete. Onde já tá tirando todas as cargas negativas. Que legal isso. Sim. Também assim, ó, nós estamos fabricando também o perfume Veneno do Amor. Ui! Que é o atrativo sexual. Sim. Para dar libido, para dar entusiasmo nos relacionamentos, né? Para aquela noite especial, coloca um pouco daquele perfume, né? E vai ser uma noite muito especial. Porque é feito com feromônios. E ativa, né? O libido, o êxtase do casal. Também estamos fazendo o pó da bruxa. Olha aí o dia dos namorados. Sim. Ah, para o dia dos namorados sempre isso aí vai ser vendido que nem água, né? Porque os namorados adoram, né? Dar de presente. Principalmente as namoradas, né? Compram. Nós também temos... Eu estou com o projeto agora de fazer... Já estou fazendo até o pó de bruxa, que é o pó negro. Que é aquele pó de banimento, né? A pessoa chegou na tua casa com mal olhado, inveja. Sabe? Aquela carga negativa. Aí tu quer tirar tudo aquilo, né? Aí tu pega aquele pó de bruxa e coloca atrás da porta. Com certeza essa pessoa não volta mais. Com certeza essa pessoa não volta mais. E isso são coisas que as pessoas mesmo podem fazer em casa. Não preciso recorrer toda hora à terreira. Claro. Tem gente que gosta. Dá um conforto. Dá um conforto, né? As velas aromatizadas que acendem para o anjo da guarda e para os deuses para fazer prosperar. Para abrir caminho, para dar uma guinada na sua vida, né? Uma ascensão profissional. Para abrir a aura. Para abrir a aura que às vezes está muito carregada, está negra. Aí a aura tem que ser sempre branca ou cores leves, né? Eu mesma. Eu sou da quimbanda luciferiana. Mas a minha aura é cor de rosa. É lilás. Por quê? Porque eu estou sempre bem, estou sempre feliz. A gente não deve guardar rancor no coração. É verdade. Também tem um encontro aí que vai acontecer no mês de setembro, o Quimbandeiros Salve a Coroa. O que quer dizer esse nome? O nome me chamou a atenção. Pois é, Salve a Coroa. Salve a Coroa quer dizer, é um encontro de quimbandeiros que nós estamos organizando entre nove. Nove amigos se reuniram para homenagear o povo de quimbanda, onde vai encontrar vários quimbandeiros de Porto Alegre, Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul. Todas as pessoas. Vai ter mais ou menos umas 300 pessoas. E vai ser entrega de troféus, vai ter apresentação de danças relacionada à nossa religião. E depois vai ter uma festa, onde vai ter um toque de tambor, né? E as entidades vão baixar na terra. Para dar consulta, para dar conforto, para dançarem, sabe? Para conversar com o público que estiver lá. Então as pessoas precisam se inscrever para participar? Não. É aberto ao público. É aberto ao público. Depois eu vou vir aqui novamente, né? Lançar o dia, que vai ser, porque vai ser em setembro. Eu vou lançar o dia certo e a localização, aonde vai ser. Inclusive, assim, nós estamos pleiteando um ônibus para carregar o pessoal que não tem como ir e que quer assistir. Aí o ônibus vai levar o pessoal até o evento, né? E Salve a Coroa quer dizer assim, ó. Salve a Coroa deixou. Quer dizer que são todas as entidades que usam coroa. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Porque as nossas entidades que nós cultuamos, eles foram pessoas vivas, que viveram antepassado. E agora eles reencarnam os reis, as rainhas. E eles vêm para ajudar as pessoas. Para trazer amor, trazer conforto, dar uma guinada, uma ascensão profissional. Abrir os caminhos, ajeitar aquele casamento que está com brigas. Trazer a saúde, tirar aquela pessoa do vício, da droga. Você está aqui conosco hoje na TV e eu não posso deixar você ir embora sem fazer um pedido. Gostaria que tu falasse um pouquinho espiritualmente. O que que os astros, as energias, vêm para a nossa Erestim este ano? Teremos coisas boas acontecendo aqui? Teremos alguma tragédia? Algum fato que a gente deve começar já a se proteger, buscar mais oração para viver bem? O que que tu tem de previsão? Assim, esse ano, até o fim do ano, Erestim vai passar por uma grande modificação. E vai abrir outras fábricas de emprego. Vai gerar novos empregos aqui para dentro. E a saúde de Erestim vai melhorar bastante também. Também tem as eleições, né? E nas eleições que vai vir, nós temos, assim, ó, Erestimenses que estão candidatos de partidos bem pequenos que vão conseguir se eleger. Porque o público está muito cansado. Muito cansado já das pessoas, das mentiras. Então, eles vão dar chance para as pessoas pequenas, para trocar um pouco. Erestim também tem que tomar muito cuidado. Agora, para o inverno. Porque vai ter muitas tempestades e as pessoas mais carentes vão precisar muito de ajuda. Vão precisar muito de ajuda porque vai vir tempestade lá pelo lado de Santa Catarina para cá. E vai juntar com as tempestades que vem de Porto Alegre para cá. Então, o Erestim está no meio do fluxo. E isso pode desabrigar muitas pessoas. Então, nós vamos passar pelo caso que as pessoas vão necessitar muito da ajuda de todos. Né, Sandra? Verdade. Então, fica aí esse alerta, né? Para que as pessoas já comecem a organizar suas doações de cobertores, de roupas quentinhas, em bom estado. Para fazer essas doações, né? Sim. É normal todo ano a gente ajudar pessoas que precisam. E quando a gente ajuda a quem precisa, a gente também se ajuda, né? Se ajuda também. E foi como você disse, né, Sandra? A gente não pode ajudar só em datas comemorativas, né? O pessoal tem fome, sede, frio. Como sempre. Verdade. Ali, eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. A gente bateu esse papo descontraído, com leveza. Eu acho que as pessoas entenderam o objetivo da religião. As pessoas que tiverem dúvida podem procurar a Ali nas redes sociais. Ela vai estar disposta, né, Ali? Sim. A esclarecer as dúvidas. Às vezes tem um problema particular, quer conversar também, pode procurar a Ali, que ela vai estar fazendo o que ela é designada neste mundo para fazer. que é ajudar e espalhar o bem. É assim que eu te vejo. Exatamente. Eu também queria agradecer a você, a TV Erechim e a todos, né, que me deram apoio para me chegar até aqui e espalhar a palavra e pedir para todos, né, que tenham amor, tenham fé, que tenham orações, que elevem seus corações e abram a sua mente. Que o pessoal tem que orar, tem que elevar, tem que abrir a sua mente, né? E muito obrigada a todos os meus seguidores, meus amigos, meus familiares e meus clientes. E muito obrigada a você, minha querida. Gratidão. A todos vocês uma boa noite, um excelente feriado nesta quinta-feira, mas a gente tem edição às 20 horas. Amor de mãe vale muito. Demonstre todo o seu amor com presentes do Master Sonda Shopping. A cada 100 reais, ganhe um cupom para concorrer. Aqui você encontra diversas opções de presentes e ainda concorre a cinco vales compras de 500 reais. Venha e escolha um presente especial, porque amor de mãe vale muito. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Então, vamos lá. Tchau.